O MG Record começa com uma notícia que a gente não queria dar. A morte do menino de seis anos, uma das vítimas desse acidente que você vê nas imagens que aconteceu na última segunda-feira em Ubaporanga, entre as cidades de Ubaporanga e Caratinga, na BR-116. Até o momento, quatro mortes confirmadas e três pessoas feridas. Entre os feridos, o menino de seis anos que foi transferido ontem para a capital mineira, para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, em estado gravíssimo. Mas agora, no fim da tarde, no finzinho da tarde de hoje, quarta-feira, o nosso departamento de jornalismo recebeu a notícia que a criança de seis anos, um menino que era um dos sobreviventes, acabou não resistindo aos ferimentos. Segundo o boletim médico, ele foi transferido com um edema cerebral, ou seja, sangue no cérebro, sangue no cérebro e, infelizmente, essa criança não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na capital mineira. Amanhã, no Balanço Geral, amanhã, no Balanço Geral, às 11h50, as informações completas dessa criança de seis anos que não resistiu, uma das vítimas desse acidente de Ubaporanga e, infelizmente, acabou morrendo.